Doutor Serginho, o que o senhor pretende fazer para as grandes empresas investirem em Cabo Frio? Para que a gente insira o polo industrial Cabo Frio, a gente precisa estabelecer o regime tributário diferenciado, em que novas indústrias aqui se instalem pagando um imposto diferenciado. É preciso que a gente forneça um emprego e renda para a nossa população dessa forma. Nós temos força e energia para juntos reconstruirmos Cabo Frio. Doutor Serginho! Até!